É agressivo, é muito louco. E não, tem muita gente que... Nossa, eles são docinhos, né? Agora olha lá, Luísa. A agressividade tá na música. Caramba, o Slipknot tá subindo ao palco, gente. Olha só as máscaras pouco assustadoras dos caras, né? Não, que medo. Não, sério mesmo, né? É tipo um dos sons mais pesados, assim, da atualidade. E uma das máscaras mais assustadoras que eu já vi na minha vida, na boa. Pois é, e é muito louco, né? Imaginar que o vocalista apareceu ontem sem máscara lá no Stone Sour, junto com o guitarrista também do Slipknot, né? Os dois fazem parte do Stone Sour, que apresentou o show deles aqui na segunda noite do Rock in Rio. Mas aí hoje eles personificam essa coisa meio... Sei lá, cara, soturna. Olha, galera, a galera tá gritando. Beto Lee, como é que tá aí? Falei, ai, porque eu tô ouvindo o barulho aí. Como é que tá aí na frente do palco? Já vai começar? Ao que tudo indica... Foi feitinho. Vamos ver, rolou aquela borrifada, assim, de gelo seco no palco pra, acho que, fazer aquele clima, né, pros integrantes do Slipknot entrarem no veneno. Ficou com medo, Luisa? Acho que vai começar isso aí, Slipknot, agora no palco mundo do Rock in Rio. Rock in Rio, ao vivo, só no Multishow. Não tem alguma coisa. Não tem algo. 여덥ã. Não tem algo. Se tem algo. Perfeito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Amém. 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 Tchau, tchau 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 Slipknot é finalmente back in Rio. Obrigado! Did you miss Slipknot, my friends? Are you ready to go fucking crazy with us tonight, or what? No, 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 that ain't gonna fucking get it done. Are you ready to fucking get crazy with us tonight? Then I need to see every fucking ass at Rockin' Rio jumping up and fucking down on this next song. Are you ready? I said, are you ready? Mr. Seven, if you fucking would, please. Oh, you know what it is now, don't you? My friends, my family, let's fucking jump, let's go. Oh, my God! Oh, my God! I mean, my family. Yeah. Oh, I see my life. What did you know? Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! I of l ground! I of l ground! O que é isso? 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 Eu quero ouvir vocês todos! Eu quero ouvir vocês! 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 Eu vou ouvir vocês! Eu quero ouvir vocês! Eu não estou me... Eu quero ouvir vocês! Eu vou ouvir vocês! Euworldi, eu vou ouvir vocês! I'm at the mode of my heart And I'm supposed to learn Yeah I'm supposed to learn I'm helpless dead So I'll take it with me Feel like I'm a race Kill me just in case Feel like I'm a race Kill me just in case So ever Let's see you Don't love me more Can't be through a thousand more Not a voice of my heart Not a voice of me You won't let me fucking stay I'm at the mood of my heart Not a voice of me Is there another way to live Cause it's the only way to die Not a voice of my heart Not a voice of me No No I'm at the mood of my heart Not a voice of my heart Not a voice of my heart Not a voice of my heart I'm at the mood 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 of my heart Essa pode ser a maior audiência que nós já tivemos o privilégio de tocar antes. Você gostaria de me ajudar a começar a essa próxima música, meus amigos? Não, 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 não. Eu disse, Would you like to help me start this next fucking song, motherfuckers? Then I need you all to put your hands together just like this. Do you feel alive out there? Are you ready to come alive out there? Then I think it's about fucking time for everyone here To go Staco Fucking Social Oh, yeah. Y Yeah. E aí 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 E aí